E na minha mente eu nem sei onde eu tô Várias matadas, ficando rico Só que eu nunca mudo quem eu sou A minha família notou, por eles que eu luto Sei que você não acreditou E hoje pedem fit, eu só dou risada E eles pagando só pra ter meu foco Os anos da primeira geração da aldeia O Nicolas colou no começo, o Thiaguinho também Tava desde o início Emocionante ver o Thiaguinho voltar a rimar Aqui também, velho Semana passada, o Thiaguinho trouxe as caras E agora é o Thi, mano E aí, quem vocês querem Batalhando na aldeia aí, que tá desativado Pessoa do passado E aí, Nicolas, você quer Cara ou coroa, meu filho? Ah, eu quero o coroa, né? Ó, tá aí Saiu o cara, beleza? Tá no chat aí, ó Então é isso Mano, o Nicolas começa Tá tranquilo Tá tranquilo Bora aqui, bora O designer da aldeia acabou de se inscrever Aqui por um... O designer da aldeia Manda o Zair Manda o Zair Vamos aí, caralho Primeiro round da semifinal Nicolas Walter vs Thiago O Nicolas começa A Geralt com a mão pra cima, eee Bora, bora, bora Em geral Esse vídeo é sagrado Esse vídeo é sagrado Tá ligado Thiaguinho tá de dread Tipo Rastafari Mas olha o teu freestyle E eu falo Rastafari Porque cê sabe Que isso aqui é hip-hop Pare que eu te ganho Na rima ou até no histórico Cê sabe que o bagulho é doido No ataque Cê fala Rastafari De esculachar o Nicolas Walter Porque sempre que eu rima Irmão, você é esculachado Cê só manda decorado Enquanto eu faço improvisado Cê tá ligado que eu chego E te mato infeliz Tu tem cabelo de medusa Tu és namorada do Cris Vem comigo Nicolas Walter da Silva Acabando com o inimigo Yeah, não tem nada a ver Com o Cris Essa é a queda Até porque hoje Na minha frente Cê vira uma pedra Mas eu não vou fumar Eu vou fazer uma poesia Vou tacá-la na sua cabeça E vou derrubar Igual Golias Caralho, mano Mas que agressividade Quer tacar pedra Que novidade Falou que vira pedra Mas eu tô nesse clima Valtinho da Silva vira pedra Pois é craque na rima Ei, cê não é craque na rima Na moral Sabe que eu rimo Em cima da instrumental Cê acha que cê é craque Cê tá chapado Fenomenal Porque cê sempre faz Esse flow de débil mental Caralho, mano Que moleque Flow débil mental Isso é inclusão no rap Mas o bagulho é doido E eu sigo improvisando E tu que flas o flow Anão E eu não tô brincando Ei, ei Tá ligado na sessão Me chamou de anão Cê vai ganhar Ah, não Acho que não Você vai perder Na moral Eu já te esculacheio E é com o Kant A minha final Com o Kant? Ah Que isso? Que isso? Que isso? Regou pro fogo Regou pro fogo Tá danado Sem resenha Sem resenha Eita Bravíssimo Rolou a mulher do Google Eita Esses dois rimaram muito A votação tá rolando Rapaziada Enquanto isso Geral Vota E já corre no Twitter Hashtag Mata esse cara na web Bora pôr bagulho Olha lá Olha lá Olha lá Braga F1 Acabou de se inscrever Com o Prime F1 Né safado Muito braga Ui Ui Tá acirrada a votação Olha isso, velho 50 e 50 Mano, tá muito próximo, velho Isso Nossa Meu Deus Passou Nossa, passou de volta Caralho Nossa Mano Olha Olha isso Vai passar Nossa Nossa Caralho, velho Que doideira, mano Bota que despediu porra, família Bota que despediu porra Nossa, nossa Cara, eu não tô acreditando nisso Mano do céu Mano, eu tô muito nervoso, porra Eu não consigo ver Ai 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 Meu Deus do céu Mais de 4 mil votos E exatamente aqui, ó Menos de 50 pessoas de diferença 34 pessoas de diferença, velho Boa, 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 boa Nicolas Walter 1 a 0, certo? Uou Vamos que ir, vamos que ir, vamos que ir, vamos Caralho, essa passagem Ah, boa 2.202 contra 2.168 Vai que vai Terminou, começa, pai Pouca se vem É isso Tiaguinho, maravilha Gente, gente, assistindo os beats Esses dois fazem freestyle Tiago começa Aí, aí, aí Vamos ver como é que esse beat vira Iê, 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 iê Então vamos lá Aí, ó Tipo assim, ó Iê, 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 iê Uou Uou Iê Iê Nicolás, então se liga Você sabe, mano Que cê não é demente Você nunca vem Mas isso é mente Contra a mente É sério, mano Você sabe que a rima é intercalada Você nunca faz acima Truta Cê só faz piada Eu faço piada Tá ligado que tua mente é tonta Como que eu só faço piada, Tiaguinho Você é uma piada pronta Mente contra mente Nessa rima verdadeira A diferença é que eu tenho cabelo E tu tem uma aranha caranguejeira Eu sou uma piada pronta O seu pior é porque Quem ri por último Ri melhor E hoje eu vou tá rindo Da piada que é você Você tenta me desmerecer E vai se fuder Mas eu que termino o round Então eu vou gargalhar Eu sou o último a rir Quando o round terminar Eu vou fazer Nicolá Bateu Silva Nesse flow Tá lento na rima Se você não demonstrar Só que você tá ligado, né, mano Que agora na rima Você não vinga Puta risada de psicopata Truta Cê parece o Coringa Mas qual que é a fita, né, moleque Então repare Igual o Coringa Hoje eu vou rasgar a sua cara Tá tranquilo, né, meu mano Sabe que a rima agora é cabulosa Chame o Valtinho de Coringa A carta mais valiosa O bagulho é que é muito doido E eu mantenho minha postura Isso é inteligência Misturada com loucura A carta mais valiosa Sabe, né, mano, não pega atalho Você é carta assim Quando tá fora do baralho Só assim que você é competente Sem desmerecer E seu irmão fazendo vlog É muito mais foda do que você Ah, mais foda que eu Quer falar de baralho Tiaguinho, tua cara é mais feia Que meu cu Depois que eu cago Olha como eu chego Na escuridão Igual você Tá ligado a ideia Não propaga Então você fica solhando Sua bunda Depois que você caga Como é a vida? Eu quero acabar a bigar Já tive a mão Olha esse moleque A gente é louco Nicolás é muito doido Mano Não vou falar nada Não, mano Não vou falar nada Eu tô falando agora Ajudando que eu ri Vou dar o céu aberto Ai, meu Deus Vamos agradecer aqui, mano Vamos agradecer aqui O P.Mateus99 Mandou um cheer de 10 bit O Nada46 também Obrigado O Luquinha True Acabou de fazer uma inscrição Na nossa comunidade No grupo 1 Obrigado aí, família Máximo respeito Vamos descer aqui Tem mais gente aqui, mano O P.Mateus acabou de mandar Um cheer de 470 bit Também, velho Olha lá Agradecer aí O Gui Esquilin Se inscreveu, mano Máximo respeito também Satisfação, irmão Nicolás é muito doido Não dá pra animar Não, retardado não Nicolás Walter Finalista Certo, mano Que batalha louca, velho Batalha, mano Tá ligado, família Da hora Tá colando aí de novo É sempre uma satisfação Tá ligado Aí, rapaziadinha Tamo juntão Foi foda aí, porra Achei o Bico, mano Tava com saudade Tamo junto É nóis É nóis Fica com Deus Fica com Deus, mano Quero ver você na praça Quando voltar, hein Ô, é isso, cara É nóis, marca daquele jeitão É nóis, família Tamo juntas Valeu Valeu Obrigado.